Quatro jovens perdem a vida num acidente gravíssimo em Planaltina de Goiás. Maicon Leão já aparece na tela conosco ao vivo, trazendo mais informações. Já se sabe a causa dessa tragédia. Maicon, boa tarde. Oi, Luciana. Boa tarde para você e a todos de Goiás. Ainda não, viu? Essa tragédia, como você bem disse, tirou a vida de quatro jovens estudantes de medicina veterinária. Eles estavam em uma fazenda, em São Domingos, e vinham aqui para o Distrito Federal, para a cidade de Sobradinho, onde os quatro viviam. Só que no meio do caminho, ao que tudo indica até agora, o motorista teria perdido ali o controle da direção, caído em uma ponte. Os quatro foram encontrados ainda dentro do carro ali e a causa da morte, segundo o corpo de bombeiros, foi afogamento. O delegado que investiga o caso, Luciana, disse para a gente que até agora, ali no local onde o carro perdeu o controle e caiu da pista, não tem nenhum sinal de frenagem. O que indica para a polícia realmente que o motorista teria perdido o controle e não houve uma tentativa de parada. Já que se o motorista tivesse, por exemplo, em alta velocidade, tentado frear, ficaria as marcas ali no chão. E no local não existe nada que indique, por exemplo, que esse motorista teria tentado frear, apenas ele bate ali na ponte, cai, o veículo fica submerso. E quando o corpo de bombeiros chega, infelizmente, os quatro já estão mortos. São quatro jovens com idades entre 20 e 23 anos, inclusive, Luciana, dois deles são irmãos. Eles estão sendo velados, quatro em Sobradinho, cidade que fica a cerca de meia hora aqui do centro de Brasília. E a segunda família, esses irmãos, devem ser levados para serem enterrados na Bahia. O caso segue sendo investigado, mas o que era para ser um final de semana de diversão, um passeio na cachoeira, fazenda, infelizmente, terminou em tragédia com esses quatro jovens mortos. Apesar de não ter ali nenhum indício indicativo ainda do que pode ter provocado essa perda da direção, a Polícia Civil da cidade de Planaltina de Goiás segue apurando e tendo qualquer novidade, Luciana. Eu vou otacionar vocês de Brasília, Maicon Leão, para o Jornal do Meio Dia. Ok, muito obrigada pela sua participação ao vivo conosco, Maicon. Lamentável, né? Que tristeza para essas famílias. E um grande abraço aqui a todos lá do SBT Brasília, o Maicon Leão, o grande Maicon Leão, que começou aqui na TV Serra Dourada e fazendo sucesso em todo o país. E um grande abraço aqui.